Vamos ao cê! Eriquinho! Chava esse leão! Vem se aqui ó, péssia! E de que isso? Tenta! 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 Tinta! Tenta! 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 Como é que assim? Vamos lá, péssia! Uhul! Cordequilo, Cordequilo, Cordequilo! Cordequilo! Ah! Eriquinho! Cara, faz tanto tempo que eu não grito, é isso? Caralho, velho! André! Quando ela vai pisar na bola, vai ser louvorante! Eu amo! Erickinho! Você é feira! Olha pra cá e dá tchauzinho pra galera! Erickinho! Dá tchauzinho! Seu vacilão! Nós só queremos que você levante a mão, levante a mão! É muito bom! Vai! Vai! Alguém ensinou pra ele o que é queate? Uou! Entrou um ponto aqui! Entrou um ponto aí ninguém vibra! Uou! 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 Entrou um ponto aqui! Entrou um ponto aí ninguém vibra! Uou! Esse daí tem cara de... Uxi! Olha! Tô falando! Boa! Acabou de começar! Tá começando no beisebol! Já tá com noção aí ó! E o sensei aqui tem que fazer de tudo ó! Até tirar areia hein! Cadê a torcida aí? Cadê a torcida aí? Lucas! Lucas! Cadê? Cadê? Senão você não enxerga! Cadê a torcida do Danilo? Danilo! Vai! Me dá um D! Me dá um D! Me dá um D! Ó! Bateu na máscara de proteção! Não dói! Me dá um D! Me dá um D! Bateu de novo! Me dá um D! Me dá um D! Me dá um D! Uau! Olha só onde foi para a bola! Aê Andres! E aí Andres! E aí Andres! Vamos lá Gu! Fala Gu! Fala Gu! Fala Gu! Fala Gu! Vai velho! Vai velho! Vai velho! Vamo Gu! Boa! É fastona! Essa é a Amanda A culpa é do técnico O técnico não faz que é pra correr? Nós faço Bate com vontade aí Vai, corre Corre, corre Vai, até a segunda Vai, outra, outra Solte mais temido do Brasil Solte mais temido do Brasil Solte mais temido do Brasil Vamos lá, Marçal Oh, louco Aê, beleza Oh, Xoto Boa bola, Xoto Aonde que pega o gelo triturado? Me explica aí Ah, eu já falei com a É, ela foi na rota Ah, com a Lucca Cláudia Mas você vai lá? Ah, não sei Vou levar com eles lá Volta até a de 5 ali, né? Até a rotatória Aí ao invés de ir pro Blue Race Vai em direção à Dutra Certo E a primeira direita já entra Certo Tá mais ou menos uns 800 metros É Passa o Caicando e Arujá É Do lado esquerdo, né? É Aí a próxima que puder entrar Pra esquerda 100 metros sobe E 100 metros Tá É uma pracinha Tá Aí vai enxergar lá gelo Tá, eu vou ver com ela Então é você, ó Misturou tudo, meu Deus Presta atenção Não dá as costas aqui Porque geralmente pode ter um swing Esse é o Lucas Cadê a perdida do Lucas aí? Vamos, Lucas Caceta esse trem aí Vê se é forte Solta o braço Olha, Lucas Lucas, tá fugindo, tem Ó Levanta o batão Tá tranquilo? Ó Olha a minha bolinha lá Boa Mais um pouco Acerta primeiro Depois topa Tá Levanta mais Levanta E Quase Agora vai De novo, ó Mais perto da minha Mais um pouco E Levanta 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 o batão E Ei, socorre Aê, faz Ali, ó Short stop Perfeito Três bolas Já matou três lá E tem um mês Que tá jogando Beisebol Começou a brincar Um mês significa Quatro dias Ô Corre 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 Aê Aê, Amanda Ô, Beto Tá treinando muito Sozinho lá Na rua, né À noite Na quadra do preto É, né No escuro ainda, né Pra aprender a enxergar a bola Ha, ha, ha Vamos, Eric Vamos lá, meu Esse é o Minha Mura Aê Quase acertou na minha cabeça, Eric Vamos lá Quem vai bater o primeiro Romurão Vai ter a segunda Isso, parou Aê Nós só queremos E você Levante a mão Levante a mão Uh 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 É a torcida do João, hein Vamos lá Transmitindo pela ESPN Para o mundo inteiro João aqui Decisão da Major League Olha Olha eu Pra frente João Vai lá Transmitindo pro mundo inteiro Aí, ó Vai 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 É via satélite que demora para chegar o sinal aí. Vamos arrebentar! Bejando os ossos para trás! Boa! Voltou! Voltou, Eric! Volta! Enquanto isso, lá no outro lado, no outro canto, está a turma dos menorzinhos. Os baixinhos estão lá. Aqueles lá são pichatinhos mesmo. Depois é a vez deles jogarem. Ali estão treinando fundamento. Pegar bola, arremessar bola, pegar bola, arremessar bola. Olha o tamanho! O que eles mais gostam de fazer é brincar na areia. Fazer montinho de areia. Aqui é o campo dos recebes em Arujá. E agora, para rebater aqui... Como é que ela chama? Como é que ela chama? E além do? Alexandre! Olha... Alexandre! Santa! Dois... Três... Três... Isso! Boa! Corre, corre, corre! Pronto! Agora troca! Troca! A defesa vai para o ataque, o ataque vai para a defesa. Tá bom! Matou quatro! Assassino! Entrou quanto ponto?